Bom dia, tudo bem com vocês, crianças? Então, nessa quarta-feira, 18 de novembro, vamos estudar mais uma letrinha. Terminamos de estudar a letrinha Q e vamos iniciar em outra letrinha. Está ouvindo, crianças do infantil? Quatro. Muito bem. Vamos fazer a nossa oração. Em seguida, nós damos continuação no conteúdo de hoje, ok? Meu anjo da guarda, meu bom protetor, guardar a minha vida para o nosso Senhor. Senhor, colocaste a mão na minha cabeça para que nenhum mal me aconteça, nem no meu corpo, nem na minha alma. Amém. Muito bem. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza sai e a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza sai e a alegria vem. Vem trazendo paz para você e para mim também. Vem trazendo paz para você e para mim também. Amém. Então, a tia vai colocar aqui uma música do Bom Dia, que você já conhece. Vamos lá. Pronto. Bom, 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 bom dia, para o dia ser feliz. Bom, 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 bom dia, o trenzinho faz piuí. Bom, 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 bom dia, para o dia ser melhor. Bom, 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 bom dia, canto, galo, tocó e cocó. Bom, 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 bom dia, faça chuva ou faça sol. Bom, 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 bom dia, sai da casca o caracol. Bom, 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 bom dia, sai da casca o caracol. Bom, 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 bom dia, para o dia ser feliz. Bom, 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 bom dia, o trenzinho faz piuí. Bom, 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 bom dia, para o dia correr bem. Bom, 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 bom dia, toque o ciclo bem, bem, bem. Bom, 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 bom dia, na escola todo mundo diz. Bom, 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 bom dia, quero ver você sorrir. Bom, 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 bom dia, quero ver você sorrir. Bom, 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 bom dia, muito bem, crianças lindas. Agora, nós vamos dar a nossa continuação no nosso conteúdo de linguagem. Para acompanhar, você vai abrir o seu livro na página 100 de linguagem. Muito bem, página 100. Então, vamos lá conhecer a letra R. Essa é a letra R. Letra R, letra R, cadê você? Aqui está você. R de roupa, R de rato. Muito bem, parabéns. Letra R, letra R, letra R, cadê você? Aqui está você. R de rede, muito bem, parabéns. Gostaram? Essa é a letra R. R de roupa, R de rato, R de rede. Muito bem. No livro, vocês vão ouvir uma musiquinha do rato. O rato, meu querido rato. Primeiro, a gente vai fazer a leitura. Vai ter também uma trava-língua do rato que roeu a roupa do rei de Roma. Quero ouvir de vocês. Vocês vão saber falar essa trava-língua. Ok, meus amores. Então, o rato, meu querido rato. Eu não sou assim. De fino trato. Para selar este contato, minha luz é passageira. Fico sempre por um tris. Mesmo quando estou inteira, vem uma nuvem e me cobre. Ela sim. Nuvem faceira. É que lhe faz feliz. Então, na sua atividade, você vai estar, a mamãe vai estar lhe ajudando a realizar essa atividade. Você vai pintar somente a imagem. Você tem várias imagens. Tem uma nuvem, tem uma rede, tem uma bola e tem um pato. E tem um rato. Ok? Vocês vão pintar somente as imagens que fala nessa musiquinha aqui. Que a tia fez a leitura. Ok? Então, vocês vão pintar ok. Na leitura que a tia fez, falou de quê? Muito bem. Da nuvem e do rato. Muito bem. Na outra atividade, vocês irão fazer o quê? Na página 101. Vocês vão também estar observando a escrita. Que a tia colocou aqui, ó. Pra vocês observarem a pautazinha. Com a sílaba R-A. E também a sílaba R-A minúscula e a sílaba R-A com a letra maiúscula, com a letra R. Ok, crianças? Vamos só fazer a leitura das sílabas junto com a tia. Olha o que a tia trouxe pra vocês. R com A. Muito bem, crianças. Parabéns! Então, vocês vão realizar a escrita da sílaba. Como vamos fazer? Primeiro, vocês... A primeira coluna, vocês vão cobrir a letrinha R. Só a letrinha R. A letrinha minúscula. E embaixo, a letrinha R maiúscula com sílaba. Ok? E embaixo, vocês vão estar realizando a letrinha R cursiva. Minúscula com A. A tia já fez aqui. E como vamos fazer? Você vai começar aqui da listinha azul. Subiu. Deu uma voltinha. Puxou. Desceu. Aí vamos fazer o E. A vogal E. Sobe. Sobe. Cruzou a perninha e puxa. Ok? Agora a letrinha A, sílaba R e E. Você vai subir mais em cima. Porque ela é maiúscula possível. Faz o cabinho do guarda-chuva. Faz a cabecinha aqui. Cruzou a perninha. Puxou. E de novo. Aí vamos cruzar de novo a perninha. Pronto. Muito bem. Parabéns. Na atividade da página 102, que é a atividade para casa, vocês vão estar exatamente observando as palavras que estão faltando. Faltando, vocês vão completar com as sílabas. As sílabas quais são? Vocês vão encontrar no quadrinho. Acima. As sílabas que a gente já falou. Quais são? São cinco sílabas. Quais são as sílabas? Rá. Ré. Rí. Ró. Ró. Rú. Vocês vão encontrar as sílabas com a letra cursiva menúscula. Ó. Essa daqui. Vocês vão completar as palavras. Você tem a imagem e você vai estar completando com a sílaba. Tem uma imagem do rato. Qual é a sílaba que eu vou colocar para completar essa palavra? O rá. 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 Eu também observo no livro que tem uma figura do rodó. Então, eu vou colocar qual sílaba? Ró. Ró. Dó. Muito bem. Tem também uma roda. Vai completar o espaçozinho com o R e o O. Essa sílaba aqui, ó. A letra R minúscula. Você vai observar que tem uma rede, que tem um rio e que tem uma rua. Vocês vão estar completando a rede com R, E, R, E, R, I. Qual é o R, I? É esse daqui. R, I. Rua. Qual é a sílaba? É a sílaba R, U. R, U. Rua. E agora vocês vão completar a atividade dessa maneira, ok? E na página 103, vocês vão também estar observando, vão ouvir a trava-língua e circule todas as letras R. R, depois vocês vão fazer o quê? Pintar a roupa do rei. Vai pintar o rato e a roupa do rei. Muito bem. Vamos de música? Vamos lá. Vocês vão ouvir essa música, muito legal. Atenção, crianças. Vamos? Vamos? Música 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 A vaca malhada foi colhada por outra vaca molhada e malhada A vaca malhada foi colhada por outra vaca molhada e malhada O doce perguntou qual é o doce mais doce? O doce respondeu que o doce mais doce é o doce de batada doce O doce perguntou qual é o doce mais doce? O doce respondeu que o doce mais doce é o doce de batada doce Música Música Muito bem! Olha só, vocês deram para vocês ouvir, vocês ouviram várias travas línguas Ok, crianças? E no livro de vocês, como a tia já disse, também tem a trava-língua, né? Música Então, meus amores, nessa leitura, vocês observaram que a gente falou várias palavrinhas com a letra R Então, vocês vão estar, o que? Circulando somente as palavras que inicia com a letrinha R Muito bem! Parabéns! Ok, crianças? Então, eu espero que vocês realizem essa atividade com bastante atenção São duas atividades, ok? Vocês vão, depois vão registrar onde? Quando termina a atividade, coloca o nomezinho abaixo E vão enviar as fotos no grupo Não deixe de fazer isso, ok? Vocês têm que registrar as atividades feitas no grupo Tá bom, meus amores? No WhatsApp Muito bem! Tchau! Tchau!